Nesta aula, a gente vai, de uma certa maneira, mostrar condicionais no Visualg, mas ligando com o vídeo anterior, que eu mostrei condicional no Scratch. Então a gente vai pegar o mesmo problema e vai aplicar agora no Visualg. Por essa razão, eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, antes de assistir esse aqui. Então o problema básico é o seguinte, tem essa menina e aqui existe um muro e à direita desse muro tem o que a gente chama do mundo encantado, que são esses animais aqui, fantásticos, etc. Então ela vai tentar atravessar aqui para visitar o mundo encantado. Só que só pode visitar o mundo encantado quem tem menos que 18 anos, certo? O que vai acontecer é que quando ela chega na porta, vai testar se ela tem menos que 18 anos, se ela tiver ela entra, senão ela não pode entrar, né? E aí no programa que a gente fez no Scratch, tinham duas opções. A primeira era assim, a gente testava se a idade for menor que 18, ela dizia, ouba, eu posso entrar e entrava, senão, caso contrário, não fazia nada. É uma estrutura assim, você dava o se, a idade menor que 18, então, você falava essas coisas aqui, senão, você não fazia nada. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa no Visualg. Quer dizer, eu quero que você preste atenção em uma coisa que é o seguinte, quando você não tem o senão, é como se ao ter o não, você não fizesse nada, você simplesmente pulasse essa etapa. Então a gente vai adaptar o problema para ele ficar da seguinte maneira. Eu quero que você escreva o programa que vai solicitar a idade de uma pessoa pelo teclado e, se ela for menor que 18 anos, escreva a mensagem, bem-vindo ao mundo mágico, ponto. Não vai fazer mais nada. Ah, mas e se ela for, sei lá, tiver 20 anos, não atender a condição, não faz nada. O programa não faz nada. Tá? A gente pode desenhar isso na forma de um fluxograma, se você quiser. Então a ideia é essa. Primeiro, você lê a idade. Então você digita a mensagem e lê a idade. Aí você testa, a idade é menor que 18? Se for, você escreve a mensagem. Se não for menor que 18, você segue esse caminho, em que você não vai fazer nada. É basicamente isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos abrir o visualg. Tá? E vamos lá. A primeira coisa que a gente quer fazer, é que a gente tem que declarar uma variabilidade, já que a gente vai ler. Né? E... A gente vai pedir, né? Então a gente vai dar um escreva. Digite a sua idade. Tá? E aí vai ter leia idade. Certo? Bom, agora eu quero fazer essa parte da... Ah, então eu fiz isso, né? O que a gente fez até agora? A gente fez essa parte do escreva e essa parte do leia. Agora eu quero fazer o teste da condição. Eu quero fazer isso aqui, ó. Certo? Como é que eu faço? Eu coloco se... Parêntese, né? Idade menor que 18. Que essa é a condição. Né? Então... E aí eu coloco o que vem depois do então. O que é que vem depois do então? Vamos ver. Ele diz, bom, se a idade for menor que 18, ele quer que escreva esta mensagem aqui. Bem-vindo ao mundo mágico. Então vamos lá. Escreva. Bem-vindo. Note que eu coloco o escreva mais para dentro. Para dizer, para deixar claro, né? Que ele está dentro do si. Tá? Tá vendo? Então eu tenho o si aqui. E isso aqui está dentro do si. Para eu visualmente poder perceber isso, né? Eu coloco ele mais para dentro. Eu coloco dois espaços aqui e ele fica mais para dentro. Tá? E aí eu vou fechar o si. Aí note que eu vou fechar de novo voltando mais para fora. Com o fim de si. É assim que eu fecho o si. Tá? Uma outra coisa que vocês observam é que tem o início e o fim do algoritmo. Eu boto o programa mais para dentro também. Para dizer que está entre o início e o fim do algoritmo. Bom. Se a gente executar agora esse programa. Vocês vão ver o seguinte. Se eu digitar 15 anos, por exemplo. Ele vai dizer bem-vindo ao mundo mágico. Funcionou. Porém, se eu digitar 20 anos e não é menor que 18. Ele não vai fazer nada. Ele simplesmente vai pular o si. Ele não faz nada do creme do si e acabou. Tá? Então, eu quero que vocês observem o seguinte. O que eu chamo de identação, né? Aqui, começa e termina o programa. Então, todas essas instruções estão dentro desse programa e estão mais para dentro. Aqui, começa e termina o si. Então, a instrução escreva fica mais para dentro. Tá? A identação é sempre assim. Quando você abre uma estrutura, as coisas que estão dentro da estrutura ficam mais para dentro. Certo? Bom. Muito bem. Tá. Então, na verdade, eu poderia ter mostrado... Bom. No outro, vocês veem isso. A execução lá do... Da animação. Depois, lá no outro, eu compliquei mais um pouquinho. Eu agora quero fazer o seguinte. Olha. Se a idade for menor que 18, tudo bem. Eu vou poder entrar. Então, é esse lado aqui. Senão, eu vou fazer outras coisas. Quer dizer, eu não vou só não fazer nada. Eu vou fazer outras coisas. Aqui, significa assim. Se. Aqui. If. Quer dizer se em inglês. If. Menor que 18. Então, ele vai fazer essas coisas. Else, quer dizer se não em inglês. Então, ele vai fazer essas coisas aqui. Certo? Eu, então, quero agora ter um programa onde eu acrescento a possibilidade de... Então, eu vou alterar o nosso problema da seguinte maneira. Eu quero que ele solicite a idade de uma pessoa pelo teclado. E se ela for menor que 18 anos, eu quero que escreva a mensagem. Bem-vindo ao mundo mágico. Se não... Ou seja, se ela não for menor que 18 anos, eu quero que escreva a mensagem. Pena. Você não pode entrar. Certo? Então, ele ficaria mais ou menos assim, olha. Dois caminhos agora. Caminho número 1 é... Eu tenho menor que 18. Ele vai escrever uma mensagem que é essa. Bem-vindo ao mundo mágico. Caminho número 2 é esse aqui, olha. Se não for menor do que 18, né. Ele vai escrever a mensagem. Pena. Você não pode entrar. Certo? Muito bem. Então, vamos ver como é que seria isso. Aqui, agora, a gente vai acrescentar um senão. O senão, ele vai me dizer se não for menor que 18. É o caso contrário. E aí, dentro dele, eu coloco o que eu quero que seja feito. Pena. Você não pode entrar. Então, isso fica dentro do senão. Caso contrário, ele executa essa instrução. Note que o fim se continua terminando o se. E ele vai se comportar assim, olha. Quer dizer, vai ter o sim, uma coisa, o não, outra coisa. Então, o programa, basicamente, agora tem. Se a idade for menor que 18, ele faz isso aqui. Se a idade não for menor que 18, ele faz isso aqui. Notem a indentação. Esse aqui está mais para dentro, porque ele está dentro do senão. E esse aqui está mais para dentro, porque ele está dentro do si. Então, toda vez que ele fica dentro de alguma coisa, você bota mais para dentro. Certo? Vamos executar o programa. Então, se eu colocar, por exemplo, 15 anos. Ele vai dizer, bem-vindo ao mundo mágico. Por outro lado, se eu colocar 20 anos. Note que agora ele tem uma segunda mensagem, que é a do senão. Pena, você não pode entrar. Certo? Então, ele agora tem duas mensagens. Ok? Mas vamos complicar um pouquinho mais. Imagine que dentro de cada caso, eu quero ter mais de uma instrução. Dentro de cada opção, eu quero ter mais de uma instrução. Então, vai ser uma coisa assim. Por exemplo, se for menor que 18, eu quero fazer duas coisas. Eu quero escrever a mensagem, bem-vindo ao mundo mágico. E eu quero escrever uma outra mensagem, dizendo que eu vou entrar. Certo? E se não for, né? Se for o senão, eu também quero escrever duas mensagens. Pena, você não pode entrar e eu vou para casa. Tudo bem. Vamos ver o que eu faço. Dentro do então, por exemplo, eu posso colocar quantas instruções eu quiser. Então, aqui eu posso botar, eu vou entrar, por exemplo. Quantas eu quiser. Certo? Eu vou usar o escrival, para ele pular a linha, né? Não estava usando, mas é importante usar ele. E aqui, nessa aqui, note, essas duas estão dentro do senão, né? Eu vou para casa. Então, aí você observa o seguinte. Se eu mandar executar, e eu digitar 14 anos, ela vai falar, bem-vindo ao mundo mágico, e eu vou entrar. Então, ele faz duas instruções. Essas duas aqui, que estavam associadas ao sí. Tá? Se eu colocar uma idade maior que 18, por exemplo, 20, ele também coloca duas mensagens, tá vendo? Pena, você não pode entrar e eu vou para casa. Porque são essas duas aqui. Note que a importância de eu ter o que a gente chama de identação, né? Que é botar as coisas mais para dentro e mais para fora. Pela identação, eu consigo perceber que esses dois, né? Assim, botando espaço, estão dentro do si. E que esses dois estão dentro do senão. É por isso que é importante, toda vez que você tem isso, você colocar mais para dentro, para você saber quem está dentro de quem. Ok? Meu nome é André Santão, Porque essa é a minha página, se você quiser mais informações sobre esse vídeo, etc. E essa é a licença de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.